Balbino, qual dica você daria pra quem tá iniciando no mundo da tattoo, né? Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, inclusive me siga lá, Balbino Fonseca Tattoo, o link tá aqui na descrição também. E vou falar pra vocês diretamente nessa enrolação. A primeira dica que eu dou, velho, é você entender que sim, tatuagem é uma profissão que dá dinheiro, né? Você tem que ter essa clareza, mas você tem que entender também que você tem que ter um objetivo, né? Eu tenho um irmão de 20 anos, Messias Fonseca, que ele está começando a estudar a tattoo e eu sempre pego no pé dele, velho. Você tem que ter clareza, tá ligado? Não vai na onda, ah, porque Balbino é tatuador, eu também vou ser, não. Realmente, sou seu irmão, sou tatuador, vou encurtar bastante os seus caminhos, porém você, independente de mim, tem que ter essa vocação. E ele tem isso, tá ligado? Eu tenho outro irmão que tem 25 anos e ele não tem essa aptidão. Então mesmo que ele quisesse entrar no mundo ali pra aprender, com certeza ele não teria resultados tão bons quanto meu irmão, que tem 20 anos, Messias, que já tem essa pré-disposição. Então o que eu quero dizer com isso, ó, acima de tudo, né, além da questão financeira, você tem que ter uma coisa chamada amor, velho. Você tem que ter isso, se você não tiver isso, infelizmente, ah, vou na onda aqui porque tatuagem dá dinheiro, uma profissão já crescendo muito. Cara, infelizmente, você não vai tender a ter muitos resultados. E se você tiver, você não vai conseguir manter no médio e longo prazo. Por quê? Porque você não tem amor por algo que você faz. Isto, literalmente, é um dos principais empecilhos. Então o primeiro conselho que eu dou ênfase aqui é tenha amor pelo que você faz. Tenha amor. Se você quer ser um tatuador, cara, realmente, você tem que... Faça um teste, tá ligado? Compre alguns materiais. Sei lá, se você tem algum amigo que é tatuador, peça ele, né, pra testar, pra frequentar o estúdio. Não sei. Só pra você sentir se aquele ambiente é pra você, pra você sentir se realmente é aquilo que você quer pra sua vida. Não vá na onda de manada aí, todo mundo falando que é bom, que dá dinheiro, isso, aquilo, e você quer ir também por isso. Não vá, tá bom? Faça testes, que é muito importante, que com certeza, no médio e longo prazo, você vai me agradecer muito por esse conselho. Eu posso garantir isso pra você. Outra questão. Ah, Bob, não tenho amor. Realmente, eu gosto muito. É uma coisa que eu sempre tive uma predisposição. Gosto muito de desenhar, gosto muito de arte. Ótimo, perfeito. Agora você tem que entender uma questão aqui que é muito importante, ó. Um passo de cada vez, tá bom? Eu vejo que tem muita gente que é ansiosa. E é normal que eu também era ansioso, porém, eu já tinha essa consciência, e o fato de eu desenhar fez com que eu tivesse já essa consciência de que não é bem assim, velho. Tá ligado? Quando eu pego um desenho, por exemplo, eu levo 40, 30 horas a desenhos que eu levo 2 meses pra finalizar. Claro, aos poucos, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia. Porém, eu chego lá, que é o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente, né, que quer ser tatuador, compra um kit ali, o cara tem amor, tudo bem, ótimo. Compra um kit ali, rapidão, e acha que amanhã vai estar tatuando. E muita gente, infelizmente, velho, já recebe feedbacks de pessoas que realmente, no outro dia, já estava tatuando, tá ligado? E isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Imagine, velho, ó. Você não é médico, né? É uma analogia que eu falo sempre. Você não é médico. Como que você, sem ter o conhecimento de medicina, sem ter estudado, vai se sujeitar a fazer cirurgia em uma pessoa? De coração, por exemplo. Ou seja, você vai estar colocando em risco a sua vida, a sua dignidade, o seu nome, e também a vida da outra pessoa. E, infelizmente, isso acontece muito. Eu já vi em muitos casos de pessoas que compram kit hoje e amanhã estão indo para a pele. Infelizmente, o resultado é bizarro, tá ligado? Em todos os sentidos. É pele machucada, é estourada, é quelóide, é muita coisa que pode queimar você. Então, o que é que eu sempre falo? Tenha uma base de conhecimento sólida, e, obviamente, eu vou indicar o meu curso, o Graduação Tatu Intensivo. Lá você vai aprender a tatuar e a desenhar comigo, vai ter o meu acompanhamento, vai ter, literalmente, uma base muito sólida sobre tatu e desenhos. Eu te garanto, depois de dois, três meses que você for para a pele, você vai ter resultados expressivos. E, claro, a evolução é constante. Não é, ah, comprei o curso do Balbino, já vou estar já bom e acabou, não. Você vai ficar bom, você vai ter um resultado muito bom, porém, você vai progredir cada vez mais no decorrer da prática. Porém, você já vai começar com o pé direito, que é o mais importante. Isso eu garanto para você. Então é isso, cara. Tenha essa base de conhecimento prático e teórico antes de ir para a pele. Segure a ansiedade. Valeu? E a terceira dica que eu dou para todo mundo que é iniciante é o quê? Estude desenhos. Infelizmente, é uma coisa que eu trago muito aqui no canal, mas eu percebo que tem muita gente que negligencia ainda, acha, ah, os desenhos não é tão importante assim, eu conheço fulano que não desenha. Cara, o desenho é fundamental. Eu garanto para você que os resultados que eu tenho hoje, graças a Deus, foi porque eu tinha uma base muito sólida de desenhos. Entenda, os desenhos não é somente a questão da criatividade. É também. Porém, é principalmente a questão da percepção visual. Ah, Bobino, mas eu não quero ser tatuador de realismo. Ótimo. Mas mesmo você que quer ser um tatuador de fine line, de maori, você tem que te dar aquela questão. Quero ser tatuador de fine line. Estude sobre fine line. Quero ser tatuador de maori. Estude sobre a cultura indígena para você saber fazer uma ori ali, um free hand. Você tem que entender sobre isso. Quero ser tatuador de realismo. Estude sobre o realismo para você ter uma percepção, uma criatividade, saber onde se guiar ali quando você for para a pele. É muito, muito importante isto. Você vai me agradecer lá na frente, pode ter certeza absoluta disso. Então, recapitulando aqui, primeira coisa, tem amor, porque sem amor realmente você não vai conseguir ter resultados expressivos. Segundo, tem uma base sólida de conhecimento e para isso eu te indiquei o quê? o meu curso. Mas, óbvio, eu não tenho condições agora de comprar o seu curso, de ter algum curso. Então, estude intensivamente no YouTube gratuitamente. Estude desenhos com o que você tem. É muito importante isto. Valeu? E a terceira e última dica que é muito importante também, estude desenhos, como falei agora há pouco. É fundamental para você ter uma percepção visual muito melhor do que você não saber desenhar. Pode ter certeza absoluta disso. Valeu? Galera, nos vemos aí no próximo conteúdo. Até lá.